Música Beleza galera, estou aqui, na boa, estou aqui com esse violão aqui, é, para a esquerda, estou aprendendo a tocar para a esquerda, do lado esquerdo, e vou tocar uma música para vocês, uma música que eu nunca cantei nem no show, gravando o meu primeiro disco, que é Guaranha, é uma música muito bacana, fala a realidade de muitas mulheres que às vezes abandonam seu esposo, e vai vir com o tamborado, e termina perdendo tudo, e depois é mais ou menos essa letra dessa Guaranha. Vou colocar para vocês aqui, para o lado esquerdo. Naquele tempo que eu te queria, quase morria de amor por você, Eu não queria ver você chorando, hoje por mim você pode morrer Eu não queria ver você chorando, hoje por mim você pode morrer Você não quis em mim confiar, me falou que eu só queria te enganar Me trocou por outro, que era sua vida, hoje tu sofre na mesa de bar Me trocou por outro, que era sua vida, hoje tu sofre na mesa de bar Quando a noite chega, tu ficas deitada, em sua cama, tristonha a chorar Daí a pouco chega o canalha, que vem pra te ver, e se aproveitar Aí vai embora, e não te dá nada, e você fica tristonha a chorar Quando a noite chega, tu ficas deitada, em sua cama, tristonha a dizer É carne e bilhete, de hora em hora, é tarde agora, pra você me querer É carne e bilhete, de hora em hora, é tarde agora, pra você me querer Essa é a Guaranha da Saudade, do meu primeiro disco que eu gravei Diretamente pro meu canal no Youtube, canal oficial Juro do Nascimento O Furacão do Brega, aquele abraço, obrigado A Dou!